O MEC divulgou as informações a respeito do Enad 2013. A prova está marcada para o dia 24 de novembro, com horário previsto para 1 da tarde. Os estudantes aptos devem realizar a inscrição no período de 20 a 30 de agosto, no site enad.inep.gov.br. Os estudantes classificados como irregulares, que são aqueles que não realizaram o exame em anos anteriores, devem realizar a inscrição de 11 a 28 de junho. Estão liberados do Enad 2013 aqueles estudantes que se formam até o dia 31 de agosto ou que estejam realizando atividades curriculares fora do Brasil. Mais informações estão disponíveis no e-mail que aparece no vídeo. Mariana Fontana para a TV Campus.